e fala galerinha beleza com esse game brasil na área para vocês mais um vídeo de cheiro e bloco de fruits é isso aí galera mais um vídeo aí para mostrar para vocês um códigozinho novo galera aqui já está alguns dias aí galera eu esqueci tava esquecendo que seria para vocês tá mas estou trazendo agora pessoal não esquece também deixar aquele like no vídeo se inscrever no canal conto muito com o apoio de você está chegando aquela meta de 50k até o fim do ano e tomou louco aqui ó eita e o carma morreu filhão deu mole babu a peixinha então pessoal e também temos nosso grupo do oficial do descorte ele vai na descrição sem falar do grupo roblox onde tem skin de 5 a 7 robux e também galera se você puder ele tá dando aquela força tem um novo perfil na nova rede social quem puder tá se é seguir lá vai ajudar bastante levantando descrição lá estamos começando a chegar em 10k pessoal 10k ajuda aí os pais valeu galera então é o seguinte pessoal o vídeo de que é de código eu já vou estar mostrando para vocês sem enrolação eu recebo uma fruta aqui para aí eita mano tem uma frutinha aqui não tem então pessoal o código vai estar aparecendo aí nesse exato momento na tela de na até linha tá espero que vocês conseguem tá chegando logo no max level tá valeu